Polícia? Nossa, explodiu, vambora! Vai, 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 vai! Nossa, loucão, vambora, vambora! A polícia, vindo, a polícia! Aí, rapaziada, tchau, hornetão, olá! Você sabe que eu nunca fiz assim, eu sabia... Salve, salve, rapaziada, começando um vídeo novo pra vocês, certo, mano? GTA V, vida real. Então, rapaziada, já deixa o like aí, mano, se inscreve, ativa o sininho de novo, tá aí, escuta as notificações aqui no canal, demorou, mano? Me segue lá no Instagram, na descrição, pra você ir na tela e deixa o comentário, família, que é muito importante, tô deixando o coraçãozinho em todos os comentários, mano. É o seguinte, rapaziada, quer ganhar aquele dinheiro fácil e simples, mano, apenas assistindo o vídeo? Primeiro, na descrição, o link da Kawaii, mano, baixa o Kawaii, rapaziada, começa a ganhar aquele dinheiro muito fácil, apenas assistindo o vídeo e é a marcha, certo? Vai estar ganhando aquele salvão, mano, basta usar o código, só clicar aí no link, vai aparecer aqui pra mim, eu vou mandar um salve pra vocês em vídeo, fechou? Então é a marcha, rapaziada? Tô aqui, mano, voando nesse negócio aqui que é a Luga. Mano, vim dar um pinhão, tava com uma vontade de andar nessa parada aqui, já foi umas meia hora, uma hora que eu tô andando, rapaziada, já tá na hora de nós pousar aqui, mano. Só que falar pra vocês, tem que ser bom, hein? O Chiquinho tá ali embaixo, ali, tá me esperando. Mano, tem que tá pousar isso daqui, rapaziada, sem ramei lá na missão. Será que nós dá conta? Rapaz, mas homem. Pera aí, rapaziada, mano, tem que vir... Ai, ô, ô, calma, ôi! Ai, rapaziada, calma aí, parceiro, calma aí, calma aí que vai dar bom. Calma. Calma aí, vou ter que voltar, família. Aí, acho que agora vai, 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 já era. Ai, aí, ó. Nossa, consegui parar, quase deu ruim, mano. Aí, família, tava dando um rolê nesse negócio aqui, ó, dá atenção. Ficou voando. O Chiquinho tava andando, não sei se ele já baixou, mano. Caramba, eu parei aqui longe, parça. Cadê esse cara, hein, mano? Não sei se ele tava andando com um. Mano, parei o meu ali mesmo. Cadê esse cara, hein, mano? Ei, Chico! Ô! Cadê ele, mano? Ô, homem! Nossa! A cunha! O que que é essa burma aí, mano? A cunha! O que que é essa moto aí, parceiro? É de cliente, parça. Mano, vamos lá na oficina lá, parça, que eu tenho que fazer... Cadê o bagulho que você veio voando, Alva Delta? Olha lá atrás, lá. Vixe, Mari. Ah, não deixei. Tá bom, depois os caras pegam aí, ó. Ah, pode esprepar. O bagulho é mó brisa voar, mano. Cê é louco. Voar, voar. Coisa deu ruim, parceiro. Subi, subi. Bati ali. Foi! Olha o grauzinho de Burgman. Bati, mano, quase deu ruim. Vai, eu vou jogar... Nossa, minha GoPro fica mó perto aqui, mano. Vou tentar jogar o peso pra trás. Será que vai? De Burgman. Vai. Toma. Burgman! Tranquilo, mano. O que que tem que fazer nessa moto aqui, parceiro? Oi? O que que tem que fazer nessa moto aqui? Passa, essa moto tem que trocar as carenagem. Colocar as carenagem preta. O cara falou. Ju ou do laranja. Pensei que ele ia colocar as carenagem de bis. De bis? Não, vai. O Burgmanzinho é vive mais que bis. Será, parceiro? Chama no grau. Ah, não dá, não. Cê tem que cortar de giro e jogar o peso pra trás. Vai. Vai, vai. Aí, aí, ó. Aí, ó. Mas nem levanta direito. Olha. Levantou, parceiro. Ó. Ó. Mas, rapaziada. Mano, vou tacar mais que tá na oficina. Vou, mano, acabar essa Burgman aqui do cliente. E já já vou ativisão com vocês, mano. Que hoje não vai dar o fim naquela hunt roubada lá daquele Mandrake. Vambora. Parado. Eu soubeu de nada. Vambora, parceiro. Quem tá hoje é nóis. Tamo de Burgman. Quem é que tá hoje, parceiro? Fala pra nóis. Quem tá é nóis, fio. Fala pra cá. Então é isso mesmo, então. Fala pra cá. Já baixou no Kawai? Já, alô. Já utilizei. Já ganhei o dinheiro. Já gastei no final de semana. E dei teu cabelo aqui no meio. Ó, embalou. Embalou. Olha, 60 por hora. 60? 50? Tamo chegando. Vamos, rapaziada. Acelera, fio. Acelera. Vambora. Já já vou lá dizer pra vocês. Olha que não vai acabar essa moto. A gente vai lá na moto tacar fogo nele, hein. Vambora. É, rapaziada. Mano, já estamos aqui na oficina. Já acabou uma motinha aqui do cliente, certo? Depois a gente vai tá levando lá pra ele, mano. Só que antes é o seguinte. Antes, vamos lá encostar, tacar fogo naquela bomba ali, Tico. Vai comer lá. Não, você acha a mamãe na mata? Na mata? É, na mata. É o palpão. Só que o bagagem é o seguinte, parceiro. Antes de nós ir lá, eu vou colocar uma calça ali, mano. Tá ligado? Pera aí. Então vai, coloca lá. Coloca lá. A hipidão. A troca de roupa aí. Rapaziada, é o seguinte, mano. Vai encostar lá. Pra nós tacar fogo nessa honte aí dos falsos mandrakes, certo? Que nós pegamos lá na favela. Os caras não arrumam nada com nós, não, família. Já trocou de roupa? Já, vambora. Então, parceiro, vou ficar meio alto aqui. Depois não precisa levar essa mão do cliente lá, mano. Beleza, vamo lá. Vamos acelerar pra lá. Vai na mata mesmo? Na mata, na mata. Tem que ir na mata ou no galpão ali, perto da favela? Então, onde você acha melhor, hein, mano? Tamo no galpão então, parceiro. E a muita pessoa já colocou fogo naquela mata lá. Demorou, demorou então. Vamo lá. Demorou? Nossa, e esse daqui? Ó esse Bahia. Ok. Meu Deus do céu, é cada um, mas tá ligado, mano. Você fica falando Bahia, os caras da Bahia não gostam, parceiro. Gosta cada um. Tem que falar o que já aguça. Olha aqui, mano. Se de Nelson, parceiro. Ó, vira aqui, vira aqui. Aqui, você pegou o galão? Peguei, peguei. Tá com nós, tá com nós. Relaxa. Onde é o galpão? Embaixo? É aqui, aqui embaixo, aqui, ó. Demorou então, ó, velhinho. Essa aí, velho. Não vai botar fogo no bagulho agora, tio. Botou um trator, hein, tá ligado. Ó. Ó, último momento da arte dos falsos mandrake, hein. Nossa, aqui dá uma engasgadinha, hein. O grauzão de meia meia. Chama. Nós que tá na meia meia cortando de giro dentro da minha. Você quer colocar aqui? Aqui perto desse lixo aí, já. Aqui perto desse lixo aí, ó. Ah, beleza. Coloca aí, já. Tem que demorou então. Pior que eu nem peguei as garrafas lá, hein, mano. Vou pegar aqui, pera aí. Pega aí. Aí, rapaziada, nós vamos tacar fogo nessa hunt aqui, certo? Mano, os mandrake perdeu pra nós. Os caras aí... Ô, maluco, o que você achou aí no lixo aí? Ah, achei logo um pedaço de ferro. Rapaz, aí, vai, taca fogo nessa tranqueira aí. Pode tacar? Vai, rato. Ó, vai, vai, acende. Mas é especial isso em tacar fogo, hein, no bagulho. Vai, vai, vai. Dá um risco um fóssil aí, dá um tiro aí logo. Vamos ver. Pera aí, já tem uns galão aqui também, ó. A garrafa. Vai, garrafa, vai, manda lá. Garrafa com fogo. Manda. Ai, filho. Oxe, mandei pra trás. Ai, filho. Você é louco, Tico. Nossa, mano. Cara louco, parça. Olha lá, olha lá, o bagulho pegando fogo. O ornetão pegando fogo. Tchau. Nossa. Tchau, fia. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vai daí, vai se queimar aí, maluco. Vai se queimar aí, tio. Olha o bagulho, mano. Vai embora? Vai, tá com o último bagulho nela aí, ó. Pera aí, agora ela pega fogo, pera aí. Olha lá o bagulho pegando fogo, ó. Ornetão dos dracos. Oxe, a polícia? Nossa. Nossa, explodiu, vambora. Vai, 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 vai. Nossa. Vai, 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 vai. Nossa, loucão. Vambora, vambora. A polícia, vindo, a polícia. Aí, rapaziada. Tchau, ornetão. Olha lá, toda queimada. Acredaçou o bagulho, mano. Nossa senhora. Nossa. Vai, agora os ratos nunca mais roubados. Já sai pelo esgoto ali, ó. Rampo ali, aquela rampa. Vamos sair aqui, ó. Ó a sirene, parceiro. Ó a polícia. Nossa, mano. Ô, você conferiu se não tem câmera ali, mano? Confira aí, confira aí. Tem não, parceiro. Tem não. Tá suave, então. Rapaziada, tacando fogo no ornetão. Os caras dessa vez, mano, passou mal. 1 a 0, certo? Os mandracão ali, ó. Passa, uma bacana seguinte. Acho que tá vindo polícia aí na nossa bota, hein, mano. Você é louco, parceiro? Cuidado, tio. Toca o bagulho. Os caras tão vindo atrás. Os caras tão vindo atrás, mano. Você é louco? Tô falando, tô falando, passa. Não fala umas besteiras dessa, não. Não vai pra oficina, não. Vai pra oficina, não. Que vai morar, mano. Será que os caras viram e saíram de lá, parceiro? Eu acho que viu, hein, mano. Toma. O papo. Garupado. De dois, em dois. Esquece. Ah, mano, vou encostar lá. Acho que é melhor, parceiro. Eu vou cortar aqui. Espera, vai encostar na oficina, pá. Tenho certeza. Vamos fazer o seguinte. Já pega a mão do cliente, nós já leva lá pra eles, lá, mano. Pagou e rápido, né? Vai, vai. Os caras vêm atrás, elas vêm atrás de mim. Tá suado. Demorou, isso mesmo, isso mesmo. Aí, já pega essa Birdman aí, ó. Tem cliente que tá esperando. Deixa eu pegar. Você jogou rápido. Ó a sirene, ó a sirene. Vambora, vambora. Vai, vai. É lá em cima. É lá pra baixo, lá pra baixo. Abaixo? É. Vai, vai, vai. Vambora. É aqui, filho. É aqui, filho. Vambora, então. Vai. Nossa, aí, aí, ó. Ó a polícia aí. Nossa, jogou na frente. Mete marcha. Nossa, foda de bug, né, parça. Acelera, parceiro. Vai se que eu vou ficar meio hota aqui. Nossa, rapaz. Aí. O cara já tá fechando tudo galpão, né? Tá com foda aí, ó. Nossa, parça. Tá com a marcha. Vai, vai. Nossa, olha lá o tigo. Nossa, viagem. Olha aí, rapaziada. A bug vai vindo, anda. Olha aí, mano. Ai. Os caras jogando pra cima, família. Mano do céu. Pera aí, louco. Acelera aí, parceiro. Acho que deu pé, né, concluído, eu acho. Vou encostar aqui nessa viela aqui, ó. Nossa, mano. Nossa, rapaziada, mano. Vim da agulha o louco, viu, parça. O tamanho aqui. Nossa senhora. Nossa, mano. Vou encostar aqui, parceiro. Vou me esconder. Cadê você? Cadê você? Sou meme, sou meme, sou meme. Ele passou reto, passou reto, filho. Eu aqui, ó. Rapaziada, é o seguinte, mano. Deixa eu parar o meu atão aqui. Mano do céu. O coração tá um milhão. Você tá doido, parceiro. Cadê você, tio? Tô aqui, do outro lado, aqui. Tô fazendo. Deixa eu pular aí, pera aí. Rapaziada, é o seguinte, mano. Vou tá finalizando a versão por aqui. Ai! Espero que vocês tenham gostado, mano. Se gostou, deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho, família. Passa o final de quinta na descrição, certo? E agora, mano, falta nós, mano, dar um final naquela XR e, olha lá. Nós precisamos entregar ela pro dono. Mano, fazer alguma coisa, certo? Deixa esse comentário. E é nóis, família. Não esquece de baixar o Kawaii, usar meu código. Me seguir no Instagram, rumo a 13 mil seguidor lá, certo? E é, macho, família. Um forte abraço pra geral. Fiquem com Deus. Até o próximo Jusão. Tamo junto. Valeu, falou e fui. É nóis, rapaziada. Tchau, tchau, tchau.